Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vivo e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Ciranda, cirulado, cirandinha, circulado, circulado Ciranda, circulado, circulado, circulado Ciranda, circulado, circulado Por isso, ô menina, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Eu sou tão redondinha, no formato de um botão Sou a roda, sou a vida, sou o elo de união O sol que encade e roda, a lua roda demais Ela gira em torno da terra, da ciranda, o que ela faz Ciraneiro circulando, circulando, circulando Ciraneiro circulando, circulando, circulando Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era fogo e se acabou Por isso, ô menina, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Ciraneiro circulando, circulando, circulando A gente dança ciranda, olhando nos olhos, dando as mãos Quero ver o Brasil todo, de mãos dadas O Brasil inteiro, dançando ciranda A gente dança ciranda, olhando nos olhos, dando as mãos dadas O peão entrou na roda, o peão, o peão entrou na roda, o peão Roda, peão, bandeia, peão Roda, peão, bandeia, peão Sapateia no terreiro, peão Sapateia no terreiro, peão Roda, peão, bandeia, peão Roda, peão, bandeia, peão Mostra tua figura, o peão Mostra tua figura, o peão Mostra tua figura, o peão Roda, peão, bandeia, peão Roda, peão, bandeia, peão Faça uma cortesia, o pião Faça uma cortesia, o pião Roda pião, bandeia pião Roda pião, bandeia pião Atira a tua fieiro, pião Atira a tua fieiro, pião Roda pião, bandeia pião Roda pião, bandeia pião Entrega um chapéu ao outro pião Entrega um chapéu ao outro pião Roda pião, bandeia pião Roda pião, bandeia pião Fui no Tororó, beber água e não achei Achei bela morena e no Tororó deixei Aproveita minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Oh, 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 oh Entrarás na roda ou ficarás sozinho Sozinha eu não fico nem de ficar Porque tenho para ser meu Tira, tira o seu pezinho, bota aqui ao pé do meu E depois não vai dizer que se eu passe a arrepender Eu passei por uma porta, um cachorro me mordeu Não foi nada, não foi nada, quem sentiu a dor fui eu Fui na Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, este é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe lá no fundo da maré Zamba criou o ar que veio da Bahia Pega na criança e joga na bacia A bacia é de ouro, areada com sabão Depois de areada, enxuga com roupão O roupão é de seda, camisinha de viló Roupinha de viló para quem ficar vovó Atença vovó Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso pro quartel Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 acorde a bandeira nacional O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Atirei o pau no gato, tô Mas o gato, tô, não morreu, riu, riu Tô na xicaca, de mirou, zezê Tu ferrou, tu ferrou que o gato deu Atirei o pau no gato, tô Mas o gato, tô, tô, não morreu, riu, riu Tô na xicaca, de mirou, zezê Tu ferrou, tu ferrou que o gato deu Mirá! O que é isso? O que é isso? O que é isso?